Pinto a garrafa com tinta PVA na cor bege antigo. Retiro a primeira camada do guardanapo. Fixo na garrafa usando cola em gel. Passo uma demão de verniz. Cola o guardanapo no papel cartão ou cartolina. Vamos lá. T обратno. Música Passo uma demão de verniz Música Recorto Música 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 Coloco na garrafa usando fita banana Música Como acabamento cordão encerado Música Pinto a garrafa com tinta PVA na cor geada Música Passo uma demão de verniz Para decorar Estrás autoadesivo Música Pérolas autoadesivas Música E passa a manaria Música 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 Pinto a garrafa com tinta PVA na cor cacau Música Passo uma demão de verniz Música E coloco fitas desta forma Música 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 Tchau, tchau. Tchau. Como acabamento, pérolas autoadesivas. Pinto a garrafa com tinta PVA na cor castanho. Corto pedaços de papelão na medida de 2 centímetros por 3. Pinto com tinta PVA na cor castanho. Nas bordas, tinta PVA na cor rústico. E tinta Metal Color Zouro. Fixo na garrafa alternando com pérolas adesivas também pintadas. Música 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 Passo uma demão de verniz. Música Pinto a garrafa com o estêncil e tinta PVA na cor azul caribe. Música 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 Pinto com o acabamento, passa a manaria. Música Música Pinto com o acabamento, passa a manaria. Música Música Passo uma demão de verniz. Música Fixo o cordão de lantejoulas usando cola quente. Música 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 Como acabamento, flores. Música 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 Música